Na noite desta segunda-feira, um detento do presídio localizado no bairro Santos Dumont 2 foi morto dentro da cela. Alessandra Garcia, ao vivo, tem outros detalhes. Alessandra, os policiais penais, como os policiais penais descobriram esse homicídio? Saulo, então, de acordo com um comunicado oficial emitido pela Sejusp, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, um comunicado que foi emitido por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Esse comunicado disse que os policiais penais iriam cumprir uns alvarás de soltura quando eles encontraram, quando eles foram acionados por outros detentos ali, que falaram que o Ismael Rodrigues, que tinha 44 anos, estava caído ali no chão da cela. Os policiais, então, tentaram fazer as providências ali, chamaram o SAMU, que fez reanimação, tentou a reanimação no detento, mas sem sucesso. A morte foi confirmada por volta de 9 horas e 15 minutos da noite de ontem. O departamento não informou qual que era o estado ali, o que provocou a morte, se o detento tinha sinais de violência ou não. Informou apenas que um outro preso, que dividia a cela com o Ismael, assumiu ter matado este colega de cela. Esse detento, então, foi autuado em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. Saulo, eu volto com você.